Eeees Galerinha do youtube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez E galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez mais um vídeo de Aboyinz da Blub E galera, vamos verificar Olha só isso daqui mano Hummm Primeiro e segundo mundo Pra esse que serve esse papelzinho Então aparentemente tem mais um terceiro mundo hein galera Tem mais um espaço pra mais um mundo nesse papel Vamos lá, olha só Ah, parecia que podia descer aqui né Enfim, vamos lá galera Tô muito curioso pra saber qual que vai ser dessa Novamente três baús, né? Parece que isso vai ser padrão pro resto do jogo Olha, galera, a gente tá na cidade Diferente de tudo que a gente já fez, né, mano? Tem coisa pra lá, mano Tem coisa pra lá, mano O que é isso? Caraca, mano, o que é isso, galera? Vamos ver o que é isso aqui Ah, não, mentira Não, galera Galera, eu tô emocionado, cara Cara, um jogo tão, entre aspas, beijinha como esse Pode ser tão legal, cara Meu Deus, galera Isso me deixa muito feliz, cara O que é isso? Ai! Nossa, o metrô Tomei um susto Tomei um susto, cara Porque tá tremendo o controle Tá tremendo a tela Meu Deus Interessante, galera Interessante Beleza, então Ok, vamos ver se tem alguma coisa aqui Nada A única saída é descer aqui Maravilha Vamos lá, galera Beleza Cara, muito legal isso, cara Pelo amor de Deus Cara Essa daqui é a minha preferida Olha só, mano Cara Meu Deus Eu tô emocionado com esse joguinho, galera Cara Que jogo maneiro, cara Que jogo maneiro, né Tá Ah Nossa 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 Mano Que emocionante, cara Na boa Isso é muito da hora, galera Beleza Beleza Maravilha É, só preciso, né Aprender a Beleza É um pouco difícil de controlar Porque Às vezes aí Desculpa E a bolinha Tá Tá Peraí 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 Beleza Deixei alguma coisa pra cima Perdi a chance Que tinha Ah, não Tem aqui Tá E aqui a gente só vai conseguir subir Tá Aí, galera Tem hora que Eu não sei se Não, não é o controle Definitivamente, tá Deixa eu ver aqui Ó Eu tenho que saber pular Na hora certa Ó lá Porque tem hora Que ele não obedece Tá Vamos lá Ó Tá vendo? Ele não obedece Eu apertei pra pular Ele não obedece Aí já não sei se foi problema Na hora que o cara foi fazer o jogo Ou algo do tipo Beleza Eu só sei que só tem esses dois aqui E definitivamente Eu tenho que passar dessa fase Tudo Desse jeito, ok? Vamos subir aqui pra ele vir Isso Vamos lá Parabéns Tá, ó Eu tô apertando Eu não apertei três vezes Só foi uma É porque Ah Entendi, galera Aparentemente A gente tem que pressionar É, exatamente É esse o segredo Pressionar Ah, não Mentira, velho Pelo menos eu já aprendi, galera Tem que pressionar, tá Só isso Não é algo muito difícil Beleza Mas aí eu morro, né Aí você morre, né, amigão Pra pegar o primeiro Não é algo muito difícil Mas você morre, leva Que isso Vamos lá Vem Vamos lá Não Peraí Deu errado Cara, essa Sem dúvida Essa daqui é o mais bonitinho, cara E o engraçado É que tem um brinquedo Na vida real Que funciona dessa mesma maneira Que... Ah, mano Que isso Ele tava muito na ponta Enfim O engraçado É que tem um brinquedo Que funciona dessa mesma maneira, cara Meu Deus É muito legal isso, cara Tá Ó Pressionei 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 Beleza É só pressionar, galera Beleza Consegui, galera Depois de... Meu Deus Depois de muito tempo Cara, vamos seguir Vamos lá Maravilha Vamos dar um brinquedinho Comer, meu filhão Vamos lá Pra não ter chance de morrer, né Olha A gente pulou ali Só pelo impacto Beleza Aí tá a questão A gente morre aqui Ou a gente mata Eu não vou arriscar, não, galera Seriamente, tá Beleza Não sei pra que serve isso Mas... Tá Eu vou pisar aqui pra quebrar Porque já Eu pisei uma vez sem querer Então vamos tentar Pegá-la 100% aí, né Beleza Se ela fica se reconstruindo É porque tem alguma função Tá Definitivamente não sei que função é essa O último baú Ele tá ali Dentro desse carinha Não sei como que eu vou matar Sinceramente Pode ser com a pedra Será que a pedra mata ele? Mata É isso que ela tava ali Porque a gente não tem nada Pra matar bicho Essas três coisas Não são feitas pra matar Nenhum pra se pegar um bicho Com um baú Enfim Agora a gente vai Ao invés do fula-pula A gente vai usar essa bolinha Será que agora sempre A gente vai usar essa bolinha? Eu custi pra caramba Só que É muito difícil, cara Sinceramente É difícil controlar Beleza Agora a gente vai jogar isso daqui Quer dizer A gente vai jogar essa pedra Novamente a bolinha Que é a única coisa que tem Se tivesse uma escada Um pula-pula Mas Ih, cara Ah, não Me ferrei Porque a bolinha Ela fica pulando Ela fica Nossa, mano Caraca Ah, cara Muito complicado isso E é realmente O único jeito Que tem pra passar Então O que faz piorar a situação Olha só Não tem nada Que vai me ajudar Eu preciso pular aqui E pular rápido Tipo Um Pera aí Um Dois Cara Não tem como Já sei Beleza Eu ia tentar outra coisa Mas Não ia dar certo Que é esse jeito mesmo É que só tinha que pegar O time ali Mas é uma coisa Complicada Controlar essa bolinha Porque ela fica pulando Galera Mas eu gostei demais Dela Enfim Comenta o que vocês acharam Vamos ver O que que Olha só Agora a gente vai começar A personalizar Essa nossa casa Aparentemente Não sei se é a nossa casa Enfim Provavelmente é Vamos ver O que que vai acontecer Olha só Beleza Um escudinho E é isso aí Galera Muito obrigado A vocês que assistiram Cara Isso daqui Pode ser uma fase Isso daqui Pode ser uma fase Também Bom Não Isso daqui Definitivamente não é Definitivamente Mas isso daqui Pode ser Vamos tentar Vamos ver o que que é isso Nada Ah Beleza Cliquei Não foi Agora eu cliquei Olha lá Sabia que tinha alguma coisa Beleza Agora a gente só tem um balão E isso daqui Ou seja Não vai ter monstros Eu espero pelo menos Maravilha Vamos lá Tá Eu não posso Beleza Isso daqui São fases Na minha opinião Só pra eu aprender A usar o bicho Tá Isso daqui É impossível Sabia Tem que pegar o timer Ali Mas Maravilha Maravilha Vamos lá Vamos tentar Se cair Provavelmente morre Já que a gente caiu Morreu Beleza Só pra gente pegar o timer Muito bom Beleza Vai ser um pouco complicado Tá galera Vai ser um pouco complicado Vamos lá Vamos lá Vemos lá Nos vemos Vamos lá Vemos Vemos Poder E Beleza, galera Sabe o quanto que eu vou conseguir fazer isso daqui? Nunca, beleza? Mas galera, muito obrigado a vocês que acharam Isso daqui é só pra gente aprender a usar a bolinha E é isso aí, tamo junto, valeu, falou Fui! Música 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 Música